Diz aí, você tem algum compromisso pra esse sabadão? Vai sair com a morena? Ou não tem nenhum compromisso? Cara, se você tiver algum compromisso, desmarca tudo, porque você já tem compromisso marcado e é com desafio vem glória e hoje à noite, 8 horas da noite, no horário de Brasília, horário de verão. Estou fazendo esse vídeo aqui pra convidar todo mundo pra comparecer hoje à noite, às 8 horas, para a live do Desafio Vem Glória, que vai rolar aqui nesse canal no YouTube e no nosso canal na Twist TV também. O link do canal tá aqui na descrição ou no comentário fixado a esse vídeo. Vai lá e nos segue na Twist TV pra você poder acompanhar a live por lá também. Na live de hoje teremos as quartas de finais do Desafio Vem Glória. Além disso, também teremos sorteios de Ice pra o pessoal que estiver assistindo a live. Isso aí. Além de assistir as quartas de finais, você ainda terá a chance de ganhar Ice. Então é isso. Compromisso marcado. Vejo vocês hoje à noite, às 8 horas da noite, horário de Brasília, horário de verão, aqui no nosso canal no YouTube ou na Twist TV. Conto com a sua presença. Vamos tentar bater recorde de espectadores. Então é isso. Até a próxima. Nos vemos no Desafio Vem Glória. Tchau.